Se essa mensagem tocar seu coração digite amém nos comentários. Deus mandou te dizer. Hoje, Deus tem uma bênção especial reservada para você. Ele sabe das suas lutas, das suas preocupações e dos seus medos, mas também sabe que você tem se esforçado e se mantido firme em sua fé. Deus quer lhe dar uma bênção hoje para renovar as suas forças e restaurar a sua esperança. Ele quer lhe mostrar que está ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa bênção pode vir de diversas formas. Uma palavra amiga, um gesto de carinho, uma porta que se abre, uma oportunidade que surge. Ela pode ser algo material, mas também pode ser uma bênção espiritual, como a paz interior ou a força para enfrentar as adversidades. Independentemente da forma que essa bênção vier, saiba que ela é um presente especial de Deus para você. Receba-a com um coração grato e reconheça a mão de Deus em sua vida. Lembre-se sempre de que Deus tem um propósito para a sua vida e que Ele está trabalhando em seu favor. Confie nele e saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Receba essa bênção com fé e gratidão e deixe que ela lhe encha de alegria e esperança. Deus tem um plano para a sua vida e Ele está sempre pronto para lhe abençoar. Esteja aberto e receptivo à sua bênção hoje. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto